Vamos esperar o papai vir Eu vou soltar e a gente vai ficar parado Espera, espera filho, fica, calma aí Não, fica filho Espera aí, vai Agora ele quer voltar Ele quer brincar agora E aí família Nossa, a gente tá numa vibe azul Ai, eu tô gostando Deixa eu falar, essa brincadeira hoje vamos brincar de Qual é a música? E tem fita na cara Vai ser difícil? Eu sou bom com música, só que rola uma pressão Ai, eu sou péssimo Mas rola uma pressão, você é bom com pressão, entendeu? Eu fico desesperado Qual é a música? O nome do vídeo Só que, o que que acontece? A música tá ao contrário, tipo o Xuxa Que faz racha lá, malepa, malepa Ou vai ter vários, vai ter vários Invocação do mal aí E aí a gente tem que adivinhar Quem adivinhar primeiro, pode passar a fita na cara do outro Que não adivinhou Não tô com dermatite Não tem problema Se caiu uns quadros de madrugada, vocês sabem o que que vai acontecer Ai, credo Vai Vamos lá, primeira Pode ir? A gente tá nervoso A gente fez sentado porque a gente tá... Vai Uma regra, tem que acertar o nome da música e quem tá cantando O nome da música Mas eu não sei nome de música Sabe, a música tudo se escondeu Eu posso cantar a música em vez de acertar o nome, de repente? Pode só Acho que é válido Pode ser Pode ser Porque às vezes eu até concordo que a Diver que tá cantando pela voz Mas pelo menos, cantar a música, eu não sei nome às vezes Tá E eu principalmente, gente, vocês vão me ferrar esse vídeo É a primeira Um Motivation É a motivação da norma Meu Deus Susto Que isso? Ai É que eu erro, eu fico nervoso Nossa Por que não é que ela falou Eu falei Volta na minha cara Eu levei um sustão Eu não vou tirar meu óculos Eu não vou tirar meu óculos Mas tem que tirar o óculos Por que? Passa por cima, mas eu não vou enxergar o vídeo mais Tem certeza que você nunca mais vai conseguir tirar cola dele depois Vai A gente tem compromisso, tá bom, Anja? Tá Mas eu já quero começar Ai, que que é isso? Matheus, ele reclama, gente, toda vez Reclama mesmo, porque é o véu E é só uma volta, não é a produção? Ah, uma voltinha aqui, né, ó Nossa Não, é que eu preciso cortar Corta aqui pra mim Tá doendo Não, puxa Ah 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 Uma agressão Agressão Ele me bateu ainda Tudo bem Tá normal, né? Não tô enxergando nada Tá, ó Ah, mas não ficou do olho Não dá pra ficar Agora eu ponho o óculos Porque senão eu não enxergo, gente Aí, ficou ótimo Não, vou ficar assim, ó Ai, grudou Próxima, vai Vai Segunda, hein Que isso? Que isso? Parabéns Pabllo Vittar Sério? Ai! É sério? Nossa, eu escutei só o Pabllo Vittar no fundo, gente Joro Eu escutei o Pabllo Vittar, mas não identifiquei a música Ai Mas não pode fazer igual, sem ser criativo Tá Ai, é uma volta, você falou Pera, mas eu não terminei a volta Não É uma volta Porque ele quer passar dois Ah, mas você deu três voltas, cara Eu vou passar três em você também Ah, mas você tá de boas Tá bem tranquilo, mas espera a próxima volta Não, tá Eu que vou dar de novo Vai Vai Próximo Ai, eu não consigo piscar Desculpa Vai, Poti Lady Gaga, lava a música Ai, ai É Dua Lipa É... Eu não sei o nome da música, gente Mas é a Dua Lipa, mas eu não sei o nome da música Dua Lipa Ai, eu não sei cantar É Dua Lipa É... Não, não é essa não A nova da Dua Lipa Eu posso falar que o clipe tem várias cores É esse que... É que eu não sei, eu não tô lembrando Mas é o clipe... Tem coisa de novo? Não, gente, é que eu não lembro, mas tipo assim Ele acertou o clipe Ai, poxa, é válido Eu nem sei qual que é Eu falei qual que é o clipe Eu não sabia nem que era Dua Lipa É... Gente, eu não consigo respirar, sabia? Você tampou todos os meus dias aéreas É, agora que tu espera pra ver o que eu vou fazer agora É, agora que tu espera pra ver o que eu vou fazer agora Eu só preciso fazer assim Ai... Puxa assim... É que, na verdade, era pra você respirar bem Porque a ideia... Ai... Nossa, tá metade do nariz estampado, gente Fala o nome da música Fisico Ô, gente, ele tá dando 50 mil voltas Isso pode, produção Não, eu li a quantidade de voltas que ele deu Aí a gente trabalha na base da vingança aqui Deixa o filho Vai Vai junto Ai, não tô respirando, produção Não tô respirando, vou desmaiar Você não é pique não Você não é pique não Fala orgânica Fala orgânica Fala orgânica Você não é pique não Não é pique não Não é pique não É, posso que a gente dar? Ai amorzinho, mas eu cantei Ah, mas não importa Eu tinha que falar quem cantava Ah não, eu cantei Era cantar amor É, when I grow up I wanna miss you Tadinho, ele cantou Ele me falou Ele acertou Mas gente, pede, deixa eu falar um negócio É, ninguém descombinado que tinha que falar amor É A regra do vídeo é Você tem que falar quem canta Então ninguém leva mas eu falei a gente se ele cantou um pedaço e você foi amor a montar então ninguém leva ninguém leva tá então tá meio que papo tá porque eu comecei a cantar só adivinha o que eu cantei mas ele não falou o nome da música paciência porque você cantou você já tem falado quem quer respirar não vai o leite de gaga nova música a amorzinho não vem não eu não respira que eu pego bem mais leve com ele Eu amei. Não tá dando muita graça, não. Tá muito engraçado. Vai! Próximo. Tá tudo bem. Eu sei que música é. É da Selena Gomez. É da Selena Gomez. É da Selena Gomez. Beautiful line. Não, caralho. Ai. Que ela tá toda listrada, toda brilhante no clipe, gente. Sabia que eu sei como que era. Ah, que bró. Então tá. É. Eu esqueci o nome da música. Como que é? Look her now. Look her now. É. Ai. Eu sei falar dos clipes. Eu não lembro. Gente, eu não tô conseguindo enxergar e nem respirar. Hã? Eu não tô conseguindo enxergar e nem respirar. Pô, meu Deus. Sério? Ai, eu tô ligada. Gente. Ai, gente. Que que é isso? Amorzinho, pelo amor de Deus. Era só uma voltinha. Uma voltinha de leve. Tá acabando esse vídeo? Ah, falta umas 10. Ai, ó. Tá doida? Por que que você consegue me deixar deformado e eu não te deixo deformado? Ah, você tá um pouquinhozinho, hein? Por que que seu olho tá lá que mexendo? Tá doendo meu olho? Eu não vou ficar sem enxergar. Vai. Gente, dá uma brinca de simples. Vou ficar chorando, gente. Vai. Vai. Próximo. Marino Mendonça. Eu certamente eu não conheço. Eu não vou me falar que eu não conheço. Amiga do céu, meu. Amiga do céu, meu. Amiga do céu, meu. Gente, eu não conheço Sertanejo. Acho que essa aí tem que dar em plática. Eu não sei Sertanejo. Ficaram nos dois. Não. Pode ficar nos dois. Os dois erraram. Não. Não. É que essa só o Heitor conhece. Acho que tinha que ser Ficando o Heitor. Sertanejo. Só você conhece. É da sua época. Ficando o Heitor. Mais um pedaço. Ficando o Heitor. Não troca mais um pedaço. Ah, mas ele já deu dica. Não vale. Não, mas você também deve conhecer. É. É uma mulher, gente. Não canta? É. Na verdade, é tipo... São dois homens que estão se passando de um casal. Jesus. Gente, falei rapidinho. Estou machucando o olho de verdade. Eu nunca ia saber. Mas aí, o meu também está machucando. Eu nunca ia saber. Estava cansado. Ai, gente. Eu acho que ninguém leva. Acho que cancela essa. Está muito difícil. Ninguém sabe. Qual é, Heitor? 3 contra 1. Eu não sei nem o que é isso. Para mim, isso é Sertane Júnior. Estou sozinha. Heitor, ninguém conhece a música, gente. Quem conhece a música? Quem acha que o Heitor tinha que levar a fita? O Heitor tem que levar a fita no final do vídeo. Deve ter uma música. O combinado é que a gente já tivesse ouvido alguma vez na vida. Eu nunca ouvi. Eu acho que já ouvi. Mas, tipo, milhares de anos, Heitor. Ué, então. Tem mais Sertanejo na lista? Não, não. Pelo amor de Deus, que eu não sei. Vai. Próximo. Próximo. E pina o bumbum. Vai descer. Ai. Eu sei que é Anitta, mas não sei qual. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Harmonia do samba e Anitta. É Ludmilla e Anitta. É Ludmilla e Anitta. É isso aí. Bairro de Favela. Falei o nome da música. Não é Bairro de Favela. A Favela chegou. Não. Falei o nome da música. É essa, não é? É. Mas o Rafa falou Ludmilla e Anitta. Eu falei primeiro. Ai, cadê a fita? Perdeu até. Ai. Pega. Ai, gente. Vamos parar esse vídeo? Ai, tá bem divertido, né? Eu vou continuar te apertando aqui pra ver se eu te deformo. Amorzinho, mas é que daí eu tô morrendo. Ai, gente. Gente, mas aqui não vale tudo isso de fita. Mas foi você que começou. Dei uma voltinha. Deixa eu ver. Quero ver tirar tudo isso depois. Ai, tá tranquilo, gente. Gente, sério. Eu não tô muito bem, não. Eu acho que vou desmanhar. Acalma logo. Vai, gente. Bombayá, Blackpink. Não é? As the pictures last love last. Yes! Eu achei que era essa. Só não sabia o nome. Eu errei o nome. Ai, que pena. Eu acertei. Você podia ter cantado ela. Isso de nome não faz. Mas eles falavam que você pode cantar. Eu descrevi clipe e eles aceitaram. Você podia ter descrito o clipe. Não podia, produção? Aí. Vou ver que eu não quis, ó. Como que eu podia fazer, hein? Acho que aqui eu não passei assim ainda, ó. Oh, meu Deus do céu. Ele tá triste. É que meu olho tava lacrimejando até agora. Faz mal o olho lacrimejar muito. Eu acho que se não assinar alguém de novo dia, tá fazendo isso. Vai, mais uma. Mais uma. Quanto que tá ganhando? Eu perdi pra mim. Você tá ganhando. Não, você tem só duas. Mas eu tô mais deformado que você. É que eu sei fazer o negócio certo. É. Vai. 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 Eu sei todas as músicas. Só não sei cantar, gente. É... Pink? Não. Continua. Agora. Calma, calma, calma. Calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. É, eu não sei. Ai, eu não sei. É, never really over. Yes! This is never really over. Just be gonna get it, get it, get it on it again. Não é? Essa parte entreioreia. Gente, tá no meus cílios. Vai arrancar meus cílios depois. Amorzinho, é perigoso arrancar meus cílios. Tô falando sério. Não vai arrancar não. É fraquinho esse durex que a gente comprou. Ah, é? Ai. Ai. Agora é a última, pelo amor de Deus. Eu tô só esperando a cabeça na frente. Vai. Veridinho tá entendendo nada. Gente, é o Matheus. Vai. Mais de saio. I never, never come down. I never come down. I never come down. I never come down. I never come down. Gente, eu preciso aprender a ter Lucifer no show dela. Verdade, Matheus. Mas eu sabia que era. Eu sou ruim, mas eu ganhei, eu acho. Tem como Matheus ganhar de mim ainda? Não, acabou, eu acho. É a última. Por que ele tá passando uma de volta? Ai. Sem condições esse vídeo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal. Qualquer dúvida. Qualquer ideia nesse vídeo. Siga a rede social. A gente se fuder. Tem que dar fita no Heitor ainda. Não, Heitor. Fita no Heitor. Colocou um negócio que eu nunca vi na vida. Mistérios e lendas. Lendas e mistérios. Quem conhece a música, deixa aqui nos comentários. Maricis e Rodolfo. Maricis e Rodolfo. Nossa. Eles existem ainda? Eu não sei quem que é. É que eu tô até sem condições de dar fita no Heitor. Que pé. Ai, que bom. A gente podia acabar logo o vídeo. É isso. Muito obrigado. Tchau. Tchau. A gente volta. Eu quero saber como arrancar. Eu não sei também. Beijo. Segue a gente. Segue a gente no nosso Instagram. A gente merece. Aqui nesse canal a gente fala de um assunto sério às vezes. Pega. A gente fala de... Gente. É isso. Tchau. Gente, eu não sei nem pra onde tira. Aqui ó. Achei onde? Não dói. Achei a ponta. Ai. Doeu. Achei que não ia doer. Ai. 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 Ai, gente. Ai. Nossa. Ai, ai. Por que você colou no cabelo? A gente podia tipo lá não colar no cabelo, né? Ai, 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 ai. Eu já não tenho. Daí eu perco tudo o cabelo. Eu não tenho nem falta pra tirar, gente. Cadê? Onde que eu tenho? Ah, tá aqui. Ai, 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 ai. Vamos com a vontade de não passar mais no cabelo. Caramba. Caramba. Ó. Tá vendo tudo isso aqui? É cabelo, filho. Tudo isso é cabelo. Ai. 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 Caramba, você passou muito em mim. É. Não passei. É que você tá tirando fita por fita aí. É pior. Eu tirei de tudo. Sabe. Sabe. Ai. Vamos fazer em você? Ai. Deixa eu passar a fita no Benedito. Ai. Coitada. Nossa. Passa tudo por mim. Ai, meu Deus do céu. Que judiação. Olha isso, gente. Chega. Chega de outubro por hoje. Chega de outubro por hoje. É bom.